Olá pessoal, tudo bom com vocês? Meu nome é Leandro Vieira, você está no canal Cartões de Crédito, Alta Renda e hoje eu quero falar com vocês sobre Tudo Azul Visa Infinity vamos resgatar aí diárias de veículo com Tudo Azul? É, vamos fazer uma diária aqui e também ver os pontos qualificáveis e os benefícios que esse cartão tem? É sobre esse assunto que iremos tratar aqui no canal hoje Tira o C6 Bank da mesa e coloca então o Tudo Azul Visa Infinity para que você conheça então os benefícios que esse cartão tem vamos conhecer primeiro o que é o cartão Visa Infinity Tudo Azul o cartão Visa Infinity Tudo Azul é emitido pelo Banco Itaú, Itaucard e ele tem parceria com o Tudo Azul este cartão tem muitos benefícios e eu vou mostrar para vocês tudo agora resumido no nosso vídeo do nosso canal para adquirir esse cartão a renda mínima é de 15 mil reais ou seja, a renda é muito baixa pelos benefícios que o cartão te dá 15 mil reais de renda para você solicitar este cartão e você pode isentar a anuidade por gastos mensais ou ainda por negociação a anuidade do cartão é 12 parcelas de 100 reais 1.200 reais por ano e você isenta a anuidade por gastos mensais 10 mil a 19.999,99 você isenta 50% a anuidade deste cartão e se você gastar entre 20 mil ou mais isenta 100% a anuidade deste cartão a pontuação deste cartão é 3 pontos por cada dólar gasto nacional e 3,5 pontos a cada dólar gasto internacional validade dos pontos, pontos nunca expiram enquanto o cartão estiver ativo e além disso o limite do cartão é flex ele é flexível conforme os seus gastos vou fechar a tela com vocês e vou mostrar os benefícios deste cartão veja, anuidade grátis gastando 20 mil ou mais em compras mantendo gastos de 20 mil por mês por fatura durante os 3 primeiros meses você vai ganhar 60 mil pontos bônus ainda com gastos a partir de 10 mil por fatura você garante aí a redução de 50% na anuidade do cartão 10% de desconto em passagens azul, clube tudo azul, compra de pontos na azul viagens 3 pontos por dólar gasto nacional 3,5 pontos por dólar gasto internacional 3 bagagens grátis em voos domésticos em voos internacionais, Estados Unidos e Europa uma bagagem grátis em voos para a América do Sul acompanhante grátis em duas viagens a cada 12 meses atingindo 50 mil pontos de acúmulo no cartão ganhe duas passagens para acompanhante um doméstico e um internacional ou dois domésticos aqui que é interessante se você atinge 50 mil pontos usando o cartão de crédito não confundam pontos qualificáveis para as milhas e pontos para acúmulo do cartão pontos para acúmulo do cartão é você usar o cartão e quando você atingir 50 mil pontos usando o cartão você vai ganhar então duas passagens aéreas grátis uma nacional e outra internacional ou duas nacionais passagem espelho ou seja, você vai dar de presente para alguém que vai viajar com você de graça e você ainda tem mais benefícios veja Salavip em Viracopos embarque internacional e em Congonhas embarque nacional titular e adicionais Salavip Latitude de graça em Congonhas Salavip Viracopos de graça também além de poder usar os acessos ao lounge key de graça dois acessos por cada cartão inclusive cartões adicionais cinco cartões adicionais inteiramente grátis com este cartão parcelamento em até 12 vezes sem juros na compra de passagem azul antecipação gratuita de voos espaço azul ilimitado check-in embarque prioritário nos voos da azul dois acessos gratuitos por ano em todas as salas VIPs do lounge key ao redor do mundo titular e adicional duas diárias por ano na Unidas aqui também é muito legal você pode alugar duas diárias de veículo pela Unidas de graça sem pagar nada esse cartão possui tecnologia Aproxime e Pague que permite realizar pagamentos por aproximação aí os benefícios que o banco tem como cinema, teatros tag do Itaú iPhone pra sempre Samsung entre outros benefícios que o cartão te dá agora vamos conhecer os benefícios que o cartão te dá ao receber o Visa Infinity você se transforma em categoria diamante vamos a ela então quando você pega o cartão Visa Infinity tudo azul você recebe ele pagou a primeira fatura você já transforma em categoria diamante no tudo azul e aí você passa a ter os seguintes benefícios veja duas bagagens despachadas de até 23kg em voos para a América do Sul e caiena na tarifa mais azul prioridade na entrega de bagagem embarque e check-in prioritários três bagagens despachadas de até 23kg em voos nacionais cortesia ilimitada no espaço azul doméstico uma cortesia de passagem para o acompanhante por ano acesso ao lounge azul sala VIP em Viracopos e Lisboa em voos internacionais canal de atendimento exclusivo extensão de benefícios para os voos da Unite até seis pontos acumulados a cada um real por voo pontos qualificáveis nas transferências do TudoAzul e Talcar pontos qualificáveis na transferência de parceiros ofertas e promoções exclusivas desconto em estacionamentos e eu convido vocês a assistirem nossos vídeos a curtirem nossos vídeos não pode deixar daquele like se você quiser também nós temos o clube do canal o clubinho do nosso canal cartões de crédito alta renda temos as versões iniciante pleno amo alta renda sou Black Card Luxo onde o Black Card Luxo leva você para o grupo do WhatsApp onde você pode falar comigo tirar dúvidas informações no nosso WhatsApp para o grupo Black Card Luxo já os membros tem e-mail exclusivos para falar comigo também uma vez por mês uma live exclusiva somente para membros além de notícias informações importantes que só os membros tem também isso tudo para um único cartão cortesia ao virar diamante pelo TudoAzul e para você alugar o veículo de graça da Unidas através do seu cartão basta você enviar para esse e-mail cr.azulitalcarinfinity arrobaunidas.com.br você vai colocar o seu nome completo o CPF os dados de locação a cidade a loja Unidas para retirada e devolução do veículo assim como as datas e horários feito isso a Unidas em até dois dias entre em contato com você confirmando para você essa data você dando o start eles confirmam e te mandam um voucher de autorização para alugar o veículo então onde você escolheu por exemplo eu aluguei aqui de Sorocaba para São Paulo Guarulhos e aí chegou para mim um e-mail confirmando do direitinho o horário que eu vou pegar e o horário que eu vou entregar em Guarulhos então eu tenho direito a duas diárias e você pode escolher então essas duas diárias para usar da forma que você quiser através da Unidas em parceria com o cartão Italcar Visa Infinity gente é tão bom esse cartão que você inclusive pode negociar a anuidade pela central de vendimento já mostrei aqui no canal várias vezes nas lives diárias como se deve isentar a anuidade desse cartão pela central basta acompanhar nossas lives diárias e os nossos vídeos diários onde eu comento referente a isenção de anuidade dos cartões no caso Tudo Azul eu tive um estorno do valor das anuidades que estavam sendo cobradas e consegui durante o ano 2022 inteira grátis curtiu? gostou? então comente aqui se você curte esse cartão se ele é um ótimo cartão para você porque ele é um dos melhores cartões com custo-benefício para você viajar de graça incluindo você pode fazer compra das passagens com parceiros do Tudo Azul incluindo a United é você pode trocar as passagens azul os pontos azul pela companhia United é e viajar aí para onde você quiser com as parceiras do Tudo Azul pessoal eu espero então que vocês tenham gostado desse vídeo aqui no nosso canal cartões de crédito alta renda custo-benefício ok vamos para os abraços então Thiago Jorge um grande abraço Luiz Augusto um grande abraço Kleber Soares um grande abraço Lucas Henrique Vieira um grande abraço Paulo Santos um grande abraço para você também pessoal eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo até o próximo fique com Deus um grande abraço um grande abraço e aí e aí e aí e aí e aí Tchau.